Música Beijo, a pessoa começa assim ó, eu quero mandar um beijo pra Letícia Letícia, é uma bebezinha, coisa mais fofa que eu encontrei com ela no elevador Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra você de casa também Que alegria chegar mais uma vez na sua TV Agora tá com retorno show né? Nossa que retorno intenso A Letícia, ela é uma criança né? Ela deve ter assim uns 2, 3 anos, mora lá no prédio, lá de casa Eu encontrei com ela no elevador, ela é a família, todo mundo, tá diferente né? Tá Mas tá pro mal ou tá pro bom? Tá bom hein, tá bom Tá pro bom? Ah, então tá ótimo, espuma que eu fiz ontem lá no espaço Passa a Amanda, fui lá pra gente espuma Aí sim, a Letícia, voltando a Letícia Letícia, Letícia linda, um beijo E ela ainda assiste, fala, olha minha filha, já sabe, sabe quem é? A Mamáquia Matinha? Mamáquia Mamáquia? Mamáquia, alguma coisa assim que ela falou Um beijo pra Letícia e pra toda a família que acompanha o programa todos os dias Bom dia gente, 10h56 Que dia é hoje? O Kleber do Master fez aniversário em 2017 Ah é verdade, pro Kleber Um beijo Kleber, o nosso Alô Vourado, ele manda lá no Alvorado O Klebinho É o nosso brother Irmão do Master Cadê ele? Que é de aquário, é uma pessoa maravilhosa É, gente boa demais Mais linda, ele que tá perto do botão pra gente entrar no ar lá na Conexia de Contrô Aqui no sábado, é, beijo Kleberzito E essa foto, hein? E essa foto Ei, vem pra cá pra mim, vem pra cá pra mim Eu tô aqui já no bolo da vovó Tereza Calma menina, a minha diretora tá muito agoniada hoje, meu Deus do céu Ai, eu tenho um, mas não é de limão não, viu? Esse aqui é de nega maluca Porque hoje é aniversário da nossa Marcinha Lasma Vem pra cá, Maurício Ei, era segredo Parabéns Agora eu vou tirar um negócio aqui Deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar Pera aí, que eu vou te ajudar Eu já tô com a vinha na boca Já ia me sujando tudo aqui, ó Parabéns Parabéns pra Marcela Lasma, minha gente Sobe, parabéns aí, ó Parabéns pra você Nessa data que... É, é, é meu É teu Dá vontade de pegar e bater, doutor, mas não pode porque tem um programa todo pra fazer Olha, receba esse bolo em nome de toda a produção do programa agora Obrigada É um bolo vulcão, é? É, é um bolo, uma delícia Vai É, olha Tá cheio de recheio no meio Quantos anos? 29 29 29, olha esse bolo Olha aqui, mano, presta atenção Esse bolo em homenagem ao seu aniversário Que você continue sendo, essa pessoa talentosa Obrigada Todos aqui, desejamos a você um feliz aniversário de muitos anos de vida Obrigada Já vem que tu não foi comendo com a fruta com a mãe, né? Tá comendo bolo de chocolate grande ontem? Eu tô Sério? Comemoração começou ontem, com amor Pode morder um pedaço? Morde, vai, é teu Eu posso morder um pedaço? Morde não, que depois a gente já comeu café Fica nojento Eu vou morder um pedaço Eu vou morder um pedaço Que era pra eu ir comer um pedaço Eu vou morder um pedaço Depois tira só essa parte pra eu poder comer, tá bom? Gente, como é que pode a pessoa fazer isso? Não é meu? Olha, tu fica aí que eu vou ali Parabéns da Celasmar Parabéns Seu carinho de desculpa Vamos lá Bolo da vovó Tereza, né? Que trouxe aí esse bolo Pra nossa Celasmar, né? Tô aqui agora Olha só A gente tem um bolo aqui Que você aí de casa Pode ligar Pra ganhar No nosso Agora premiado Liga no 3307 3950 E não diga alô Diga Bolo da vovó Tereza A primeira casa De bolo caseiro Em Manaus Esse aqui É um bolo Pudim Que delícia Várias cerejas Aqui em cima Seu carinho já tá querendo Mas hoje ele vai comer Só o da massa Celasmar Né? Né, seu carinho? Ó O endereço tá na sua tela Aqui, ó Nós temos também aqui, ó Olha só Temos no Parque das Laranjeiras Lá no No Centro Comercial Rei do Lar Tem também ali No Parque 10 Na Avenida Grande Otelo Ou seja O bolo da vovó Tereza, meu amigo Tá em todo ponto Pra você E o número pra encomenda Tá aqui na tela Então liga E também liga Agora premiado, hein 237-3950 No Diga Alô Diga Bolo da vovó Tereza A primeira casa de bolo caseiro Em Manaus A gente te espera Porque agora Nesse momento A nossa aniversariante de hoje Já está com o jornal Em tempo Na mão Porque cedinho Já está nas bancas Né, Marcinha? Cedinho já está nas bancas São 11 horas Em ponto E você que tá aí do outro lado Que já comprou o seu jornal Já está muito bem informado Tá aqui, olha As notícias de hoje São notícias ali Que trazem uma boa notícia Pra quem é Produtor agrícola, né? Pra quem é produtor rural Olha aqui, olha Vai ter crédito disponibilizado Pra todos os produtores rurais Pra dar aquele up Lá no negócio da família Pra dar aquela melhorada No negócio Que sustenta a família inteira A gente tá recebendo aqui Essa boa notícia Mas infelizmente Não é só de boa notícia Que tem também notícias Que são chatas Do fim de semana Como nós tivemos Acidente de trânsito Inclusive acidentes Que vitimaram Pais e parentes O pai e o parente De amigos nossos Colegas nossos de trabalho Infelizmente É destaque No nosso programa Da comunidade Que fim de semana Imprudente No nosso trânsito E a gente vai trazer Esse destaque No nosso programa Da comunidade também Por hora Você tá acompanhando aqui No nosso jornal Em tempo Que tem todas as informações Que você precisa Pra ficar muito bem informado Lembrando que você também Confere as notícias Do seu jornal em tempo Também na plataforma digital A Nisa tá chamando A atenção pro esporte Aqui ó Flá bate o Boa Vista E leva a taça a Guanabara Inclusive tem uma matéria Especial Do Vanderlei Modesto Hoje Né? De um dos jogadores Do Flamengo Você tá acompanhando aqui ó E a gente vai trazer Pra você que tem Do outro lado Essa reportagem especial Mas você também Fica muito bem informado Com o seu jornal Que tá todos os dias Por 50 centavos Lembrando que você pode Também conferir Todo o conteúdo Do nosso jornal impresso Na plataforma digital No www.emtempo.com.br Você fica muito bem informado também Tudo que é notícia No Brasil E no mundo Você confere No nosso jornal E na plataforma digital Também Jornal em tempo Tudo agora Vamos trazer os destaques Do nosso programa Da comunidade de hoje São 11 horas e 2 minutinhos E agora Que fim de semana Semana triste Triste, triste Olha só gente A gente já começa O programa da comunidade Os nossos destaques Dois idosos Mortem Na noite de sábado Depois aí De serem atropelados Por um motorista Embriagado O suspeito Foi preso em flagrante E o teste do bafômetro Confirmou que ele ingeriu Bebida alcoólica Irresponsabilidade Hein Márcia Irresponsabilidade Ele já teve aí A gente vai trazer Essa informação toda Com detalhes Esse é o indivíduo Que você está acompanhando aí Que também acabou ferido Nesse acidente Ele teve a prisão dele Em flagrante Convertida em prisão Preventiva Destaque Que a gente vai trazer Para você Que está aí do outro lado Acompanhando a gente E vamos atualizar Essas informações Só que não teve Só esse acidente não Teve um outro acidente também Uma mulher de 27 anos Ficou presa Nas ferragens De um carro Depois que o motorista O carro Onde ela estava O motorista Que conduziu o carro Veículo Que ela estava Acabou atingindo Uma parada de ônibus Foi lá na avenida Torquato Tapajós Você está acompanhando aí Que fim de semana Problemático Viu No nosso trânsito Nós vamos trazer Para você Que hoje cedo Também teve um outro Acidente no Bolevar E a gente vai atualizar Essas informações Para você Que tem do outro lado Envolvendo também o idoso De 70 anos A gente deu aqui Ainda pouco No boletim A produtora Exatamente A produtora também Estava embriagada É impressionante Como teima Teima em achar Que o álcool E o volante Combina Ou que você tem Os seus reflexos Todos preservados Depois de ter Ingerido bebida alcoólica Não é nada disso A gente vai mostrar Hoje no nosso programa É destaque aqui também Na zona sul A feirante Maria De Fátima Bentes Ela foi morta Facadas E com um tiro Na cabeça Depois que Três homens Armados Invadiram a casa Onde ela estava Com a família Os bandidos Conseguiram fugir E é destaque Aqui no programa Da comunidade A gente também vai trazer Mulher a executar Com cerca de 16 tiros Ela foi jogada Em um conjunto Uma via do conjunto A tia Andreasa Que fica ali no Japi O corpo dela Foi identificado Por condutores Que passavam no local E chegaram a chamar O serviço de atendimento Móvel Porque percebeu-se Que ela havia acabado De ser jogada E ainda se achava Que poderiam salvá-la Mas infelizmente Ela acabou morrendo No local Fim de semana Sangrento Aqui na capital E a semana Já começa ruim Porque olha só Na manhã de hoje O corpo de uma mulher É encontrado Atrás de uma UBS Na zona norte Da capital A vítima Estava despida E com marcas De violência Na cabeça A polícia suspeita Também Que ela tenha sido Estuprada É destaque Que a gente vai trazer Junto com a deflagração Junto com o destaque Da polícia civil Que foi a deflagração Da operação Constantinópolis Em bairro Da zona sul De Manaus E está cumprindo Durante a manhã E a gente vai trazer As informações para você Mandados de busca E apreensão E mandados de prisão Também Pelo menos três pessoas Até o momento Foram presas E a gente vai trazer Todo esse destaque No nosso programa Da comunidade São 11 horas e 5 minutos Você que está aí Do outro lado Continua ligado com a gente Chega mais Do nosso programa Está agora Antes da gente começar O nosso assim né Essa manhã sangrenta O fim de semana Conturbado A gente vai falar De promoção Da promoção Que aconteceu O fim do ano Né Marcinha Foi Foi a promoção Junto com a Avancara Aapa Móveis Desmonza Tintas E a Rádio Nativa Obviamente né A Rádio Nativa FM Que a gente trouxe aí Para você Aquele sorteio Que ia começar o ano Com o pé direito E a receber prêmios Como móveis E a casa dela Também ia ser pintada E foi lindo né A gente tem a reportagem De como ficou tudo Vamos ver a reportagem Do Giselle Paiva Dona Eliselma é casada Tem dois filhos E trabalha como feirante Mobiliar a casa Sempre foi o desejo dela Mas a realização Esbarrava na dificuldade financeira Desde quando eu mudei pra cá Ficou comprando Aí comprei só o básico Né Que é o fogão A mesa A cama E TV Aí não deu pra comprar Armário Sofá Essas coisas E aí a gente fica sempre no desejo Mas a gente prioriza Geralmente a alimentação Aí vem medicação das crianças Que às vezes adoece Calçado Roupa Aí vai ficar no segundo plano No segundo plano Sempre no segundo plano Em dezembro ela tentou a sorte E participou da promoção Do jornal em tempo Ano novo com o pé direito Os participantes tinham que comprar O jornal E escrever uma frase no cupom Dizendo o motivo de querer A casa pintada Imobiliada E adivinha qual foi a frase Mais criativa A frase foi assim Porque a coisa tá feia né Maninho O dinheiro que ganha Isso dá pra comprar O jaraqui e a farinha Então já está em tempo De eu ganhar meus móveis novos Grata E deu certo? E deu certo Os prêmios foram entregues No sábado A gente tá entregando aqui A promoção que aconteceu No final do ano É uma cozinha completa Tá Fogão Armários A gente tá entregando O kit de estofado Também completo Também armário de quarto Tudo completo Todos os móveis da casa Só que antes dos móveis novos Chegarem A casa de Eliselma Recebeu pintura nova Dentro e fora Essas fotos mostram A situação antes E olha aí Como ficou o acabamento Como a nossa região É muito úmida Manaus tem uma umidade Muito grande E o problema Muito específico Das casas É a umidade O rodapé das paredes Aquela umidade Aquela parte escurecida Que é o fungo Primeiro foi feito O tratamento em cima disso Tratamos o fungo Com a limpeza Mais pesada Pra poder matar Esse fungo Pra depois começar A fazer o paliativo De pintura Se você não participou Dessa promoção Continue acompanhando O grupo em tempo Que vão ter outras oportunidades Que bacana Só corrigindo Não é do Jusceli Paiva Não é da Priscila Gama Show né Igualzinha do Jusceli É igualzinha Acho que a gente estava confundindo Era a mesma voz Olha você está acompanhando Essa promoção É a felicidade da família Eles estiveram aqui Logo no início do ano Nós recebemos Recebemos a família toda Li aqui a frase Aqui pra todo mundo Porque a gente tem que fazer Essa prestação de contas Com você que está aí do outro lado E fica ligado Porque outras promoções Virão com toda certeza Com certeza Porque o Jornal em Tempo É isso É tudo É agora É agora 11 e 8 Tem recado dele Vindo aí Do Valdir Do Hipermeno Fala Valdir Estamos de volta Pra falar do Hipermeno Fonte de juventude Sim Porque quem toma Hipermeno Todos os dias Dorme bem Acorda bem Se livra das câimbras A diabetes baixa E a pessoa tem mais Qualidade de vida Veja o que vai falar agora O seu Valdir O meu xará Seu Valdir Como é que o senhor Chegou Na loja do Hipermeno Há dois anos atrás Eu cheguei ali Com o seu Valdir Todo carangado Cheio de problema Era dor nas articulações Nervosismo Era uma série de problema Cansaço O namoro não funcionava Depois que eu passei Tomar o Hipermeno Aí a coisa foi melhorando Hoje eu não vi O seu Hipermeno Tome o Hipermeno E faça exercício Que você vai ter Uma longevidade Muito grande Isso é Hipermeno É resultado garantido Porque o Hipermeno Faz tudo isso Pela pessoa Porque na verdade Quem combate os problemas É o seu próprio corpo O seu próprio organismo Quando você tem boa circulação O seu próprio corpo Combate os problemas Compre o seu Hipermeno Agora na promoção Dois frascos por 100 reais Ligue agora E receba em casa 99430 4646 A loja fica ali Na Floriano Peixoto Número 215 No centro de Manaus Valdir, pela dica 1110 E agora a gente vai de notícia Vai de notícia Porque no fim de semana Quatro homens Se jogaram no Rio Negro Depois de serem abordados Por piratas dos rios Eles tiveram a embarcação roubada E infelizmente Três deles Acabaram morrendo Três mergulhadores Se revezam nos trabalhos Profundidade É uma profundidade Para a gente Que não oferece dificuldade É em torno de 10 metros No máximo que está dando E a gente está acostumado A trabalhar com uma profundidade Até maior O terreno também está limpo O que está dificultando aqui É um local Eles estão apavorados E não sabem informar direito Onde que realmente aconteceu Segundo a polícia Foi neste ponto Que os piratas Atacaram o grupo E levaram a embarcação Os quatro homens Tinham ido até a cidade Vender salgados No retorno aqui Para a comunidade Por volta das nove e meia da noite Eles foram surpreendidos Pelos piratas Que estavam fortemente armados Eles foram obrigados A pular na água Um conseguiu nadar E pedir ajuda Cristiano Márcio E Jardel Estão desaparecidos Os três Não sabiam nadar Este pastor Era responsável pelo grupo Mas não estava na embarcação O único sobrevivente Contou para ele Como tudo aconteceu Dois homens Fortemente armados Um com escopeta E o outro Com automática Assim Ele relatou E pediram para eles Pular na água Que eles iam levar o bote E aí os meninos Com medo Algum deles Que não tinha muita prática Em nadar Não queria pular Eles começaram A agredi-los E assim Jogaram eles na água Os quatro fazem parte De um grupo De dependentes químicos Da comunidade Nossa Senhora de Fátima A venda das merendas É para manter o local O clima É de tristeza por aqui As buscas continuam Mas os mergulhadores Temem pela ação De peixes carnívoros Do Cadiru Que é uma área De Rio Negro O Cadiru Ele ataca muito aqui E aqui é uma área Que já se deparou Com vários aqui Então com certeza Existe essa dificuldade Pode acontecer De eles devorarem Entendeu O pastor Tem esperanças O coração partido Mas eu tenho Eu tenho esperança sim Que os bombeiros Encontram eles No mato Lá Em algum lugar vivo Se Deus quiser Pensa Angústia Dor Porque nesse momento Os familiares Não sabem Onde os entes queridos Estão E nesse momento Já foram encontrados Os corpos Infelizmente os corpos Foram encontrados Pela equipe Dos mergulhadores Do Corpo de Bombeiros Nas proximidades Da comunidade Nossa Senhora de Fátima No Tarumã Eles fizeram as buscas Durante todo o fim de semana E o Juscelio O pai vai trazer As informações pra gente E depois a gente conversa Até o Bruno Porque é uma tragédia As pessoas passam A vida inteira Numa adicção Que é doença É importante que se diga A gente sempre fala Aqui de tráfico de drogas Aqui no nosso programa Da comunidade Nós falamos do tráfico De drogas A adicção O usuário É um vício É uma doença Inclusive tem SID Que é o Código Internacional De Doenças Já determinado Característica É uma doença mental E a gente vê Essas pessoas Que buscam a sua ajuda Dentro de um centro De tratamento E acabam morrendo Nessas circunstâncias O Juscelio O pai vai trazer Pra gente os detalhes Principalmente Como é que foram As circunstâncias Do encontro Desses corpos 11h13 Também já haviam encontrado Os corpos de Raimundo Marcelo Alves de Moura E também de Jardel Da Silva Ribeiro Os três rapazes Junto com outro homem Que conseguiu escapar Eles foram vítimas Na noite da última Sexta-feira De ataque De piratas De rio Lá no Igarapé Do Tarumassu Na ocasião Os três homens Que morreram Eles foram obrigados A pularem Na água E como não sabiam nadar Acabaram morrendo A polícia Também informou Que as três vítimas Fatais Eram missionárias De uma igreja evangélica E faziam um trabalho De resgate De viciados Em drogas Lá na comunidade Nossa Senhora de Fátima A polícia civil Do Amazonas Apura esse assassinato E tenta Identificar os criminosos Juscelio Paiva Para o agora É um assassinato Cuidado como latrocínio Quem está responsável Pela investigação Desse caso É o doutor Adriano Félix De uma delegacia Especializada em roubos Furtos E defraudações Nós estamos falando De um latrocínio Porque eles levaram A embarcação Não importa o meio Como a pessoa foi morta O que importa Que a pessoa foi morta E ela avisou Olha eu não sei nadar Eles gritaram Eles chegaram a discutir Com os piratas Que não sabiam nadar E ainda assim Eles insistiram E jogaram Essas pessoas De dentro Da embarcação No rio Um deles conseguiu Se salvar Mas os outros Infelizmente Eu já caí Hoje eu sei nadar Um pouquinho Já caí no rio Sem saber nadar É um pânico A pessoa fica Num pânico Até para quem sabe nadar Até para quem sabe nadar É difícil Nosso rio é muito denso Ele é muito pesado Ele cansa muito Então mesmo aquela pessoa Que sabe nadar Ou pelo menos sabe boiar Que se diz Que você tem que ter Um controle emocional Muito grande Porque eles poderiam Boiar Mas acontece que Eles estavam em pânico Eles não sabiam nadar Então não tem E minha avó sempre disse Porque a pessoa não vai saber Que vai ser assaltada No meio do rio No meio do rio É importante que a pessoa Tenha esse cuidado Porque infelizmente Isso tem acontecido muito Nós trouxemos o caso Daquela Então é muito importante Que se tenha esse cuidado Quatro embarcações Foram roubadas Durante a madrugada No porto de Iranduba E a gente está vendo Uma ação muito forte Desses piratas Uma ação sem limites Então a gente Então a gente tem que verificar Qual é a intenção Desses roubos Desses assaltos Desses latrocínios Porque na maioria das vezes Esses piratas também tem envolvimento Com o tráfico de drogas São criminosos Que estão fazendo ali O tráfico interestadual de drogas E às vezes internacional Porque tem embarcação Que pode vir Tem pirata que vem De outros países Afinal de contas Nós temos uma tríplice fronteira Aqui cercando Do nosso estado do Amazonas Então a gente precisa Redobrar esses cuidados É extremamente importante Que nós tenhamos ali Uma polícia específica Para fazer esse cuidado Dos nossos rios Nós já temos várias especializadas Dentro da nossa Secretaria de Segurança Pública Que são as delegacias Especialistas Em roubos e furos De veículos Roubos e furos De defraudações De violência contra a mulher E a gente está vendo aí A necessidade Se criando a necessidade De fazer essa delegacia Especializada Esse monitoramento Especializado Nos nossos rios 11 horas e 17 minutos 11 e 17 Olha só A gente tem na minha casa agora Vamos falar rapidinho Bora falar na minha casa agora Rapidinho Olha daqui a pouquinho Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade O Bruno vai fazer A passagem de bloco Mas a gente tem No nosso quadro Na minha casa agora Com o Emerson Santos Na quarta-feira Que vai levar muitos prêmios Das lojas de variedade Salmo 91 pra você E o bairro escolhido Na Zona Sul Foi a Cachoeirinha Olha Alô Cachoeirinha Alô Cachoeirinha Quarta-feira o Emerson Tá aí hein Alô Zona Sul Vocês que estão aí do outro lado Olha daqui a pouco A gente volta Vamos pro intervalo comercial Porque você vai conferir Dois idosos morreram Depois de serem atropelados Por uma motorista Que estava embriagada Por um motorista na verdade E não tinha habilitação É daqui a pouco Depois do intervalo Até já Eu acho que você vai conferir Eu acho que você vai conferir